Sobre as relações de trabalho, o desenvolvimento emocional e o mundo dos adultos de verdade. Todas as pessoas buscam algo no universo do trabalho. E esse algo vai além de uma fonte de renda ou reconhecimento profissional. E essa procura está diretamente ligada ao desenvolvimento emocional das pessoas. Quanto mais amadurecimento emocional uma pessoa tem, mais ela enxerga o trabalho como uma rede de parcerias para projetos mais amplos a serviço da vida. Quanto mais restrita emocionalmente uma pessoa é, mais ela procura compensar suas demandas infantis na figura de líderes e nas relações de trabalho. Por isso, o campo das relações de trabalho é prioritário para quem se empenha em um projeto consciente de autoconhecimento. O que eu estou buscando no meu trabalho? Resultados para a empresa, para mim mesmo, para meus parceiros de trabalho e para a vida? Ou apenas o reconhecimento e ser recompensado pelos meus líderes e pelos meus gestores?